Oi, meus amores! Começando o nosso segundo vídeo da série Códigos. A gente teve o primeiro sobre códigos da elegância e agora a gente tem sobre os códigos de poder. Pra quem é novo aqui no canal e não me conhece, meu nome é Thaís Barreto, eu sou jornalista de moda e eu te convido a acompanhar esse papo aqui no canal. E também me seguir lá no Instagram, onde eu falo bastante sobre moda, estilo, tendências e tudo mais. Então pra conferir tudo, já sabe, chega deixando teu like e vem comigo! Então a primeira coisa que eu acho mega válida a gente falar, relambrar no início do vídeo, é que quando a gente vê uma pessoa, a gente transmite uma imagem e essa pessoa cria uma percepção sobre nós em menos de 3 segundos. Então é muito rápido e é uma coisa inconsciente. A gente pensa coisas sobre as pessoas, a gente associa coisas a elas muito rápido. Então como que a gente consegue tão rápido pensar sobre alguma coisa, né? Pela imagem que ela tá transmitindo. Então a gente chama isso de imagem pessoal. Então por isso que é tão importante a gente ter aí um cuidado com a nossa imagem. Obviamente ela passa num primeiro momento alguma informação sobre nós, né? Porque isso é uma questão de linguagem não verbal. Mas ao longo do tempo, né? Do decorrer dos dias, a gente também segue transmitindo mensagens pras pessoas que convivem com a gente. Então é super importante a gente ter o maior conhecimento possível sobre todas essas mensagens que a gente passa. Então é por isso que a série Códigos tá por aqui. E agora vamos falar então sobre essa questão de poder, né? O poder, ele é simplesmente exercido sobre algo ou alguém. Então é importante a gente entender isso, né? Num primeiro momento. Então a gente sempre passa essa imagem de força junto com a imagem de poder. São coisas que estão associadas. Não há poder se não há força. Isso tudo também é ligado à imponência. Então a gente ouve assim, né? Nossa, é poder, força, imponência. Que pessoa do azer, que pessoa, né? Não sei. Isso pode afastar muita gente. Mas, na verdade, essa ideia de que a imponência, ela é inacessível, é uma ideia muito ultrapassada, né? Hoje a gente vê cada vez mais sendo trabalhado, esses elementos sendo trabalhados, mas com um elemento de acessibilidade, né? Como um exemplo, a gente sempre fala bastante sobre essa questão da família real britânica. Então são pessoas que mantêm, né? Todos os códigos super tradicionais da realeza, mas que são também, de uma certa forma, acessíveis. Então, só pra desfazer essa ideia, esse mito de que a pessoa tem que ser fechada, tem que ser uma pessoa distante. Não. A gente pode sim transmitir poder, mas de uma forma mais acessível. E sabendo disso, é possível alinhar os objetivos de imagem junto com essas mensagens que a gente quer passar. Então tá isso. Por que alguém ia querer transmitir uma imagem de poder? Na verdade, existem muitos momentos que as pessoas podem querer transmitir poder. Por exemplo, quando entra em um ambiente corporativo muito restrito, um ambiente de trabalho, de maneira geral, que são muito dominados pelos homens. Então a gente vê aí desde mulheres arquitetas, que daqui a pouco estão muito em contato com a construção civil, que ainda é um ambiente muito dominado pelos homens, e tem toda uma construção um pouco mais machista, digamos assim. Então seria interessante, nesses momentos, demonstrar poder. Quanto, por exemplo, pra uma pessoa jovem, que foi promovida pra um cargo maior dentro de uma empresa. E daqui a pouco até a própria equipe tem uma idade avançada em relação à pessoa que acabou de ser promovida. Então essa pessoa também tem que ir ali conquistando seu espaço. Óbvio que não é através exclusivamente da imagem pessoal que as pessoas vão se fazer ser respeitadas, que as pessoas vão conseguir o seu espaço. Mas ela é sim uma ferramenta super poderosa e que pode ser usada a teu favor. Então vamos lá ver o que a gente veste que transmite este poder. Então a gente vai falar agora sobre os elementos do design, tá? Esses elementos, eles são aplicáveis a todas as áreas do design, inclusive design de moda, que é o que a gente vai falar agora. Então a gente tem as linhas retas como um dos principais elementos aí que vão transmitir essa questão de poder. Elas também já foram vistas no nosso vídeo de elegância, mas a diferença é que quanto mais elementos que a gente usa, que transmite uma mensagem, mais essa imagem vai ser reforçada. Então quanto mais elementos que transmitem poder, mais a gente vai estar, né, enfatizando isso. Então aí o segredo é equilibrar, caso não seja a tua intenção de ser assim, super, hiper, ultra, mega poderosa, digamos assim. Além dessas linhas retas, a gente vê muito a questão de cores, né? Cores bastante intensas, bastante profundas. Então cores suaves, cores muito brilhantes, elas afastam um pouco essa noção. Então o que a gente tem como exemplo de cores que transmitem poder, né? A gente tem azul marinho, que é um super clássico. Preto, também indiscutível. Chumbo, vinho, tons de uva, barra roxo, enfim. Todas essas cores, elas vão transmitir essa mensagem de poder. Elas vão reforçar, né? Então a gente imagina estar utilizando linhas retas, cores, né, mais profundas, cores mais intensas. Ao mesmo tempo a gente pode também dar uma analisada na questão de textura. Então determinadas texturas, elas vão comunicar mais força. Como, por exemplo, o couro, o vinil. Então tudo isso vai criando essa imagem de poder. Uma outra coisa muito válida da gente falar é a questão de volume. Porque a volumetria, ela vai trazendo sim imponência. Então a gente pode ver isso aí desde que o mundo é mundo, como a gente fala, né? A gente pode ver a questão de vikings das tribos antigamente, escudos, enfim. E várias roupas e indumentárias que se utilizavam nessa época tinham muito essa questão de volume, né? Então traz essa ideia de armadura. Traz essa ideia de, olha, eu tenho força. Eu ocupo muito espaço, digamos assim. Então isso tudo, quando a gente vê visualmente, traz uma ideia de força e sim poder e dominância. Então tudo está interligado. E aí na moda, o que a gente vê hoje, tá? Eu não vou sair por aí com o escudo viking. Eu sei, calma, tá tudo bem. Não precisa. O que a gente pensa hoje em dia, né? Como volume. Tecidos que sejam mais encorpados. Que tenham modelagens diferentes. Então, principalmente com essa questão do tronco mais em evidência. Um exemplo muito clássico é o blazer com ombreiras. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês que esse blazer que eu estou usando agora, ele tem o ombro mais arredondado, tá vendo? Ele não tem o ombro marcado. A gente não está vendo uma linha reta nele. Mas existem muitos blazers aí no mercado que têm essas linhas mais retas. E eu acho super válido a gente falar que nos anos 80, com o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, um dos recursos super utilizados pra trazer um pouco mais de igualdade nesse ambiente corporativo foram as ombreiras. Então, a gente teve um boom de ombreiras nos anos 80, né? E elas acabaram sendo, digamos assim, que um símbolo de resistência aí das mulheres nesse mundo que era tão hostil nessa época. Então, através das ombreiras, dos blazers, as mulheres conseguiam ganhar esse volume, né? Esse lugar de destaque que trazia, de uma certa forma, uma igualdade com os homens. Então, foi uma peça de roupa chave, uma peça de roupa muito importante pras mulheres naquele momento dos anos 80, onde se precisava ganhar muito espaço. Hoje, claro que a gente continua, através do uso desse tipo de peça, com esse tipo de detalhe, com ombreiras marcadas, com bastante volume, transmitindo essa mensagem, que é uma mensagem que vem desde lá, quando o homem ainda vivia em tribos. Então, vocês veem como as mensagens, elas vão mudando ao longo do tempo o seu formato, porque a gente vai mudar ali se era um escudo, se era uma armadura, se era um blazer com ombreiras. Mas a gente segue através de elementos que estão muito enraizados na gente enquanto seres humanos. Então, a gente consegue identificar esse tipo de mensagem. Inclusive, na natureza, a gente vê alguns animais, quando estão lutando, disputando território, né? Criam esse volume a mais. Então, tudo é um reflexo da nossa experiência humana na Terra. Então, eu acho muito legal também falar que isso não foi uma teoria inventada por alguém, que disse, ah, tal coisa, tal coisa, a gente segue repetindo enlouquecidamente. Não, são mensagens que a gente consegue decodificar, mesmo que seja de uma maneira um pouco inconsciente. E quando a gente fala de silhueta, a silhueta das mulheres poderosas, ela não é nem muito solta, que comunica muito despojamento, e nem muito justa, que acaba indo muito pro lado do sexo. Ela é ali na medida, sem mostrar muito, mas, ao mesmo tempo, não é aquele tipo de silhueta que o corpo some. Ela é marcadinha, assim, com sutileza, digamos assim. Então, isso tudo são elementos que a gente tem que pensar e pesar, aí, quando a gente quer montar uma imagem poderosa. Como eu falei pra vocês, é a repetição dos elementos, né? A intensidade, a intencionalidade, com que a gente tava usando eles, que vai realmente trazer pro nosso visual esse tipo de mensagem. Por exemplo, se vocês forem ver hoje, né, a louca, vai se dar de exemplo no meio do vídeo, vai se dar de exemplo no meio do vídeo. Eu tô aqui conversando com vocês, mas eu tô com cores neutras, com preto e com branco, mas, ao mesmo tempo, a modelagem da roupa que eu tô utilizando, ela é mais arredondada, ela traz linhas que quebram essa ideia, de uma certa forma. O meu cabelo, ele tá com ondas, a minha maquiagem tá suave, os meus acessórios, vocês podem ver minha unha roxa, então, assim, eu não sou uma pessoa que tô aqui sendo a clássica, e eu tô com um piercing, que é um acessório que transmite uma ideia mais contemporânea, mais dinâmica, né, de uma certa forma. Então, são coisas que vão quebrando, são coisas que se complementam. Eu poderia estar aqui com um blazer super estruturado, com os ombros marcados, marinho, ao invés desse tom claro, né, então, marinho com essa blusa, o cabelo preso pra trás, bem, né, digamos assim, na mensagem de força, realmente. Mas, não, eu tô aqui quebrando os elementos, trazendo uma coisa que, pra mim, é muito válida, e que eu sempre falo pra vocês. Porque, calma, calma. Deixa eu colocar o pensamento em linha aqui, pra vocês verem. Eu sempre tomo cuidado de falar sobre esse tipo de coisa com vocês, porque, às vezes, a gente recebe a mensagem, e acaba absorvendo ela de uma forma muito intensa. Ah, então, pra eu ser do jeito X, eu tenho que fazer Y e tal. O que eu falo pra vocês, são ferramentas pra vocês criarem a imagem, que vai representar melhor o momento de vocês na vida. Obviamente, às vezes, quando a gente é mais jovem, a gente quer uma coisa, depois, num certo tempo, a gente quer outra. Então, eu acho muito importante a gente entender isso. Inclusive, também, por quando a gente ler uma pessoa, conseguir entender por que ela nos transmitiu tal coisa. Isso tem a ver com a imagem pessoal. Mas, nunca fazer com que isso seja, como é que eu vou dizer pra vocês, com que isso seja alguma coisa que te limite. A nossa série Códigos, ela é justamente pra trazer esse conhecimento, pra tornar isso mais acessível, pra que vocês também tenham ferramentas pra fazer o que vocês acham melhor. Mas, nunca, 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 pra limitar vocês de alguma maneira, tá? Então, eu acho muito importante fazer isso. Não vou nem dizer que foi um parênteses, foi um parágrafo, né, isso tudo que eu falei. E aí, pra terminar, quando a gente fala de estampas, será que isso se encaixa na Mulher Poderosa? E a resposta é sim. As estampas se encaixam muito nessa questão de poder, porém, não é qualquer estampa, né? São estampas mais clássicas, estampas que vêm aí da geometria. Então, daqui a pouco, um xadrez Príncipe de Gales, um pé de cuco, um pé de pus. Então, são estampas muito clássicas, e que são geométricas, e que tem essas formas, e que tem esse contraste, essas cores que são mais clássicas, que tem a ver aí com a ideia de transmitir poder. Então, fica essa dica, se vocês estão procurando aí, estampas também pra incluir dentro do armário. E quando a gente fala de tecidos, esses tecidos que são mais estruturados. Então, a gente tem linho, a gente tem crepe, um crepe mais encorpado, né? Nem todo crepe é levinho. Então, tweed, que é um super clássico, assim, também é um tecido que tem bastante força. Tricoline. Vários tecidos vão trazer aí, vão envossar essa mensagem de poder, porque eles vão ter mais estruturas. Então, procurar estrutura no tecido, na modelagem também. Então, as coisas não são únicas, né? Elas se complementam. E, claro, a gente precisa falar também de alfaiataria, que é, assim, um clássico, que ela tá ali nos códigos de elegância, que dependendo do jeito que ela for utilizada, ela pode estar trazendo um ar mais dinâmico, mais moderno, mais atual. Mas também, com certeza, ela se encaixa na questão dos códigos de poder, se tiver sido utilizada da maneira com que a gente falou anteriormente, na questão de linhas, de estampas, de cores, de modelagem, de estrutura, tecido, enfim. Então, alfaiataria também é um ótimo exemplo pra isso e ajuda muito a comunicar essa ideia de poder. E eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu quero saber aqui nos comentários se vocês usam algum elemento aí no dia a dia que transmita poder, se isso é intencional ou se é apenas casual, acabou acontecendo aí no estilo de vocês. E também te peço pra aproveitar e encaminhar essa mensagem no site pra alguma amiga que se interesse por esse assunto e que vá curtir essas dicas, que isso ajuda muito, muito o canal a crescer. E é isso, meus amores. Um beijo. Até o próximo vídeo. A gente se vê lá no Insta.